Olá amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje a gente vai estar fazendo um pãozinho para cachorro quente, um mini pão para cachorro quente, para você que quer fazer para vender, você que trabalha com salgados para festa, ou para você que quer começar. Então eu vou fazer um excelente pão para a gente usar para cachorro quente, mas você pode usar para outras coisas também. Só que o principal é o cachorro quente, eu já vou fazer no modelo de cachorro quente. Esse pãozinho que a gente compra no supermercado, eu acho que ele é um pouco seco, um pouco sem graça. Então se a gente mesmo fizer o pão, fica muito melhor, mas muito melhor mesmo. Então vamos lá à receita. Eu vou usar aqui o copo de 300 ml para a gente fazer as medidas. Então sempre o copo de 300 ml. Eu vou colocar aqui dois copos de água, água morna. Meio copo de óleo de soja. E meio copo de açúcar. Dois ovos inteiros. Uma colher de sopa de sal. Aqui tudo no liquidificador para a gente bater. O liquidificador meu é um pouquinho diferente. Mas qualquer liquidificador vai fazer o mesmo trabalho. E aqui a gente vai bater. Pronto. Aqui vai formar uma mistura bem grossa, bem bonita, bem cremosa. E aí vamos adicionar o fermento. A gente vai usar o fermento biológico para pão. Aqui tem 20 gramas de fermento. Dois pacotinhos daquele que você compra de 10 gramas no supermercado. Vamos misturar. Esse pão, você pode deixar ele no saquinho de plástico depois de assado. Você pode amarrar no saquinho de plástico bem amarrado para não entrar ar. Você pode deixar aí por três dias dentro do saquinho que ele não vai perder a qualidade. Vai ficar muito bom aí por até uns três dias. Ou se você quiser deixar por mais de três dias, aí é bom você pôr na geladeira. Você continua dentro do saquinho de plástico, mas em geladeira. Agora vamos adicionar a farinha de trigo aos poucos. Como eu sempre falo nas minhas receitas, farinha de trigo de boa qualidade. Se você quer um salgado bom, ou no caso aqui um pão bom mesmo, você tem que usar a farinha de trigo de boa qualidade. Você nunca usa aquelas farinhas baratinhas, farinha escura, que não vai dar um resultado bom, não. Então vamos misturar aqui. A farinha de trigo, no final, eu falo quantos que gastou. Vai adicionando. Essa massa é muito fácil de fazer, super fácil. Eu vou ensinar você a modelar os pães, já no modelo de cachorro quente, sem precisar de nenhum tipo de máquina. Porque geralmente o pão, a gente usa cilindro elétrico, ou alguma modeladora para modelar os pães. Aí eu sei que não é todo mundo que tem esses equipamentos. Eu tenho o cilindro elétrico que a gente faz nele. Mas eu vou ensinar vocês aqui a fazer na mão mesmo, que eu já fiz muito. Às vezes tem dia que eu estou com pressa, às vezes eu nem uso o cilindro elétrico mesmo, eu faço na mão mesmo nos pães. Às vezes tem muita encomenda, o cilindro está ocupado, com outra coisa, eu acabo fazendo na mão mesmo. Fica muito bom. Então você não precisa de depender de nenhuma máquina, não. Qualquer pessoa pode fazer em casa, você que quer fazer para lanche em casa, para as crianças, quer fazer para os seus filhos, você divide. Às vezes se você achar a receita grande, porque essa receita aqui vai dar em torno de 50 mini pães para cachorro quente. Se você achar grande, você divide ao meio. Aí vai dar 25 pães. É uma quantidade boa para você fazer em casa, porque ele pode ficar muitos dias. Você não vai perder nenhum pão. Qualquer pessoa vai conseguir fazer, porque é super fácil. É uma das receitas mais fáceis que eu vou estar ensinando aqui no canal. Bom, estou aqui. Ele já vai, começou a soltar da mão. Vou tirar esses copos da frente. Começou a soltar aqui. Esse pão, ele precisa sovar bastante. Por que a gente sova? Porque o sovar faz da liga a massa. E para o pão não ficar quebradiço. Então vamos tirar ele aqui da bacia agora. E vamos usar na própria mesa aqui. Vou passar ele para a mesa. Já não está pregando mais. Agora vamos sovar. Agora é sovar mesmo. Vou ficar aqui sovando aqui por no mínimo aí uns oito minutos. Sovando. Bem, nossa massa já está boa. Já amassei aqui bastante. Ela está bem homogênea, bem bonita mesmo. Agora vamos voltar ela para a bacia que a gente fez. E vamos tampar com um pano. E vamos deixar ela crescer. Aqui ela vai ficar aqui pelo mínimo uns vinte minutos para ela dobrar o tamanho aqui para a gente começar a modelar os pães. Bem, nossa massa já cresceu. Está bem bonita, bem grandona mesmo. Então vamos começar aqui a modelar os pães. Primeiro vamos untar aqui a forma. Você precisa de untar para não pregar. Passar o óleo. Esforramar aqui com um pincel. Bem untadinho mesmo para não ter problema de agarrar. Aí fica difícil depois para tirar os pães. E vamos farinhar também. Uma quantidade pequena, não precisa ser muito. Isso aqui vai evitar os pães ficarem escorregando aqui dentro. Isso aí já farinhado. Vamos começar então a modelar os pães. Vamos despejar a massa aqui na mesa. Massa bem bonita, super macia. muito boa essa massa. Aí vamos colocar óleo na mesa para facilitar. Sempre deixe o vidro de óleo do seu lado que vai usar bastante. Molha também as mãos. aí você pega uma porção de massa do tamanho do pão que você quer. No caso aqui eu vou fazer de mini pão para cachorro quente. O mini pão aqui usa metade de uma salsicha que é o pãozinho tamanho padrão para festas. que vai dar em em torno aí de 50 gramas cada pão. Aí você modela, põe na mesa com predinho bem bonitinho. Vou mostrar bem de pertinho para vocês verem. E vamos para a forma. Super fácil, não depende de nenhuma máquina. Faz a bolinha primeiro. Fez a bolinha. vai com a mão assim. Muito fácil. Os três que você fizer aí você vai ficar craque aí nos pãozinhos. E põe sempre uma distância de um dedo, largura de um dedo, um pouquinho mais do que um dedo entre os pães porque eles vão encostar depois um no outro. Para você que não assistiu o meu último vídeo que eu gravei de uma broa de fubá, uma broa de fubá muito boa. Você que gosta de broa, você vai lá no vídeo. Eu vou deixar aí o link na descrição. Você clica que você vai ser direcionado para lá. Mas o que eu quero falar para você, para você que não viu o último vídeo, que eu falei que eu estou gravando aqui em um lugar diferente. Você que me segue aí está notando que eu estou em um lugar diferente. Eu pedi aqui a cozinha da minha mãe emprestada para gravar alguns vídeos que os meus estão... A minha cozinha está em reforma. Eu estou fazendo uma bancada melhor, uma bancada mais larga, mais ou menos da largura dessa aqui, para me abrir umas massas maiores. Eu estou tendo muita dificuldade para abrir massa grande porque a bancada é muito estreita. Então, eu quero fazer mais larga e quero também pôr o forno do meu lado para quando eu for assar eu mostrar para vocês ficar mais fácil para me mostrar como que assa todo o procedimento. Eu posso mostrar assando um pouquinho ou pôr na câmera rápida e ele assando para ficar melhor para vocês entenderem. E o fogão também vai ficar do meu lado. Então, vai ficar bem legal a cozinha lá. Vai demorar uns diazinhos. Às vezes, vou ter que gravar mais um vídeo aqui. Mas, muito em breve vai estar pronto lá. O pão não tem segredo. Vou enrolar aqui mais alguns para vocês verem. Não tem segredo. É super fácil. Fez a bolinha. Rolou assim. Aí, faz assim. Você não precisa ficar preocupado deles ficarem muito igualzinhos ao outro, não. O jeito que eu estou fazendo aqui às vezes, dá alguma diferencinha de um para o outro. Não precisa preocupar porque ele vai crescer, ele vai ficar grandão, vai encostar o outro e depois que assar, ele mesmo se conserta sozinho. Aí, fez a bolinha. Massou, esticou. Pôs na forma. Agora, vou encher aqui toda a forma aqui. estamos terminando aqui de encher a forma. A massa foi exatamente certinho para encher a formada. Está aqui nossos pãezinhos, bem bonitinho. Agora, vamos pincelar eles com ovo, com ovo inteiro. vamos batê-lo aqui. Geralmente, quando eu vou fazer salgados, alguns salgados, eu gosto de colocar um pouquinho de café para dar cor no ovo, mas nesse pão, não. Esse pão é bom que ele fica mais branquinho. Então, vamos passar o ovo puro. Vamos pincelar ele bem para ele ficar mais clarinho. Aí, serra bem pinceladinho. Esse pão é muito bom. Você vai gostar bastante. É super fácil de fazer, saboroso. Dá outra qualidade no cachorro quente do que aqui esse pão comprado, que esse pão industrializado no supermercado. Vai ver uma diferença muito grande mesmo no cachorro quente. quando eu vendo aqui, o pessoal elogia demais. Tem gente aqui que já compra esse pão de mim há anos. Muito bom mesmo. Agora, pincelou. Vamos deixar crescer. Ele precisa crescer bastante porque é pão, né? Pão tem que crescer. Então, nada de pressa. Se você tiver como colocar no sol, melhor ainda. Se você não tiver como colocar no sol, não precisa se preocupar. só vai demorar um pouquinho mais. No meu caso aqui, hoje não vai ter sol. Então, eu vou deixar aqui na mesa mesmo. Não cubra ele que se você cobrir, ele vai qualquer coisa que você põe em cima e vai pregar nessa gema aqui. Então, deixar exatamente do jeito que está aqui e deixar crescer. Até encostar um no outro vai ficar bem grandão mesmo. Daqui a pouco a gente volta. Passaram aí um pouco mais de 20 minutos. Os pães já cresceram. Muitos deles já encostaram um no outro. Alguns ainda não encostou, mas a maioria já encostou um no outro. já está na hora de assar, de pôr assar. É super fácil assar. Você vai colocar ele no forno frio, não coloca no forno quente nem pré-aquecido. Frio mesmo. Aí você coloca e você liga o forno. Se o seu forno for elétrico, você regula ele lá em 180 graus, para ele chegar no máximo a 180 graus. se o seu forno for a gás, o comum de fogão ou industrial igual o meu, você liga ele, põe dentro, liga, põe fogo e deixa chegar até 180 graus. Quando chegar a 180 graus, você abaixa o forno para ele não passar de 180 graus. O pão, ele não pode ir mais de 180. E você deixa até dourar, até ficar aí douradinho. Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. E aí, nosso pão já está assado. Ficou muito bonito o pão. Vocês podem ver aqui que mesmo você não conseguindo fazer eles bem certinho lá, aqui ele se conserta sozinho dentro do forno. Estão todos mais ou menos iguais. A diferença é muito pequena entre eles. Praticamente igual. Bem bonito mesmo o pão. Super macio. Vou tirar um aqui para a gente ver. Vou tirar alguns aqui. Super fofinho. esse pão é um pão maravilhoso. Bem assadinho por baixo. Super macio. Fofíssimo. E ele aqui até por uns três dias ele vai ficar fofinho assim. Aí aqui vai ser só você abrir ele para fazer montar os cachorros quentes. Aí você abre molho e salsicha dentro. O cachorro quente ele... Você não tem como vender ele já pronto para a festa. você já montar ele aqui com molho podendo o saquinho. Se você fizer isso na hora da festa vai estar... O pão vai estar mole vai estar frio. Então não fica bom. É bom você vender dessa forma aqui. Você vende os pães e vende o molho separado. Você faça o molho com a salsicha. Isso é para um próximo vídeo. Eu vou ensinar vocês a fazer. Faz um molho especial mesmo com a salsicha. A pessoa monta na hora. É algumas festas os convidados mesmo é que monta. Põe num rixôzinho assim e vai pegando com a colher cada um monta o seu. Então fica muito bom. Esse pão desse jeito aqui você pode vender ele a um real cada um se você for fazer para vender. Se não for o caso de você fazer na sua casa para lanche mesmo você for para vender você pode vender a um real cada um. Que vai te dar um lucro muito bom e a pessoa vai ficar satisfeita. Porque esse pão aqui tem muito mais qualidade do que esse pão vendido embalado aí pães industrializados que vende no supermercado. a pessoa que comprar de você uma vez vai ficar freguês seu. Então está aí o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou dê o joinha que é bem importante para a gente. Então obrigado até o próximo.